Ela é safada Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Vamos feito um pouco igual a canta e a canela Alô meu avô, tô Fabián Essa mulher é mesmo complicada Ela é safada, bem pior que eu E quando eu tô de olho na vizinha Ela tá de gracinha com um amigo meu Só sei que a safadeza como conta Ela só apronta, eu não ligo mais Porque no fundo eu também dou meus pulos Por isso eu enguro tudo que ela faz Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Vamos feito um pouco igual a canta e a canela Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Vamos feito um pouco igual a canta e a canela Ela é safada, mas eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Vamos feito um pouco igual a canta e a canela Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Vamos feito um pouco igual a canta e a canela Fim de semana ela me deixa só E vai pro forrão, cair na gandaia Quando ela volta não me encontra mais Também fui atrás de um rabo de saia Nenhum de nós consegue andar na linha Somos farinha de um mesmo saco Vai lá em casa quando a gente se ama Arrebenta a cama e tremenda Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Fomos feito um pouco igual a canta e a canela Ela é safada, mas eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada, mas eu gosto dela Vamos feito um pouco igual a canta e a canela A poveira era em mim Mas a trumaça era em você O serem não tá no fim Só você chega por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Pra você porta até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Todo amor podia um bem querer São João, menino Arrumei o novo amor É um viagem de prazer A voz daquele rio em tantas águas Que faz de seu navio me esquecer Mas é São João Não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz depois da derradeira A poveira era em mim Mas a trumaça era em você O serem não tá no fim Só você chega por mim Eu não choro por você Lá no verde do capim Pra você porta até amanhecer Mas a flor do meu jardim Meu amor, meu amorzinho Não parece com você Fica na bacia minha mágoa Todo amor podia um bem querer São João São João, menino Arrumei o novo amor É um viagem de prazer A voz daquele rio em tantas águas Que faz de seu navio me esquecer Mas é São João Não vou esquecer Diz que a tentação Só é feliz depois da derradeira Que faz de seu navio me esquecer Alô, que é a moda gostosa Essa moda eu quero mandar pra meu locutor Fernando Silva Moreno Alô, meu locutor Uma lançante, superação do corró Eu que espieira danada Que o pobre atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas As dores que sente E não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sai o ciclano Será bem melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Pois eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé E essa moda também eu quero mandar Pra França, Guerninha e Família Alô Gil Vamos alançar meu patrão É superação do corró pra vocês Eita que gente danada Esquece de vez a palavra cristão Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de juda Querendo perdão Oh, tanta gente graúda E implorando ajuda Com a bíblia na mão Mas a esperança muda A coisa não muda Não tem solução Tem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Se joga no pé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita espieira danada Que o pobre atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas As dores que sente e não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Que tem ao redor Quando entrar o fulano Sai o ciclano Será bem melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Pois eu não me dando Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Vem embora minha gente Essa porra tá bom da superação de porró Alô Marcelo Galifão Alô Poço Cristal Alô Cal Alô Brão Alô Brão Alô Sol Forró Já é hora da gente pular fogueira. São João Anúncio e já é hora da gente pular fogueira. O sertão Anúncio está na hora da gente pular fogueira. São João Anúncio e já é hora da gente pular fogueira. Mais amanhã quando a fogueira pega fogo, E o amor dentro de nós incendiar Quero tá perto de você, você pertinho de eu Por roça a roça até o sanfoneiro cantar Quero tá perto de você, você pertinho de eu Por roça a roça até o sanfoneiro cantar Eu vou contar o meu segredo a São João Enquanto os dedos na sanfona te ligar Eu vou pedir sua mão em casamento Se ele der com sentimento Vom então, papel passa Eu vou contar o meu segredo a São João Enquanto os dedos na sanfona te ligar Eu vou pedir sua mão em casamento Se ele der com sentimento Vom então, papel passa 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 E essa música linda eu quero mandar pra meu amigo G Vem, alojou meu patrão E já é hora da gente pula a fogueira São João Anúncio E já é hora da gente pula a fogueira O sertão Anúncio E já é hora da gente pula a fogueira São João Anúncio E já é hora da gente pula a fogueira Mas amanhã, a fogueira Mas amanhã quando a fogueira pega fogo E o amor dentro de nós incendiar Quero tá perto de você, você pertinho de eu O roça-roça até seu tuneiro cançar Quero tá perto de você, você pertinho de eu O roça-roça até seu tuneiro cançar Eu vou contar o meu segredo a São João Enquanto os dedos na sanfona pinigar Eu vou pedir sua mão em casamento Se ele der consentimento Vom então, papel passa 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 Tchau, tchau. E essa música também eu quero mandar a meu amigo Barbosa e família lá em São Paulo Alô família Matias Bá, forte abraço Minha vida é um pagode, me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Minha vida é um pagode, me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Meu delegado me sobe, me garanto ao Senhor Já perdi a roubar bode, foi meu pai que me ensinou Desde o tempo de menino confinado meu avô Desde o tempo de menino confinado meu avô Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Eu tenho que a doce de onde ensinar Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Mando enterrar o couro, não deixa assinar Mando enterrar o couro, não deixa assinar Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Deixa comigo meu irmão Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Não adianta chibata nem bolo de palmatória Soltou roubando de novo e acabou-se a história Sua glória é ser soldado e roubando bode Sua glória é ser soldado e roubando bode Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Eu criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Seu delegado me solte que eu garanto ao senhor Aprendi a roubar bode, foi meu pai que me ensinou Desde o tempo de menino confinado, meu amor Desde o tempo de menino confinado, meu amor Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Vida boa é vida alegre, minha vida é um pagode Me criei comendo cabra, vou morrer roubando bode Eita, meu culpado, isso é corral de verdade Foi um prazer participar desse evento com você, meu irmão Valeu, meu culpado, meu culpado Vamos se corralzeando E comendo bode Chorando eu vou vivendo, leva a vida chorando Sozinho no meu quarto, o sofrimento machucando Vendei uma cartinha que ela escreveu pra mim Dizendo acabou, terminou, chegou ao fim São noites e mais noites que passo acordado Engana na mim mesmo que a tenho do meu lado Eu não quero visita, por favor, me deixe só Daí eu irei pro lixo Eu tô virando pó, tô virando pó Tô virando pó, tô virando pó Tô virando pó O pior de tudo isso é que logo mais à noite Ela vem com outro bem na minha calçada E para aumentar o meu triste sofrimento Do meu quarto a vejo com outro abraçada Ela sabe que estou no meu quarto vendo ela Sabe que estou olhando pela caixa da janela Ela dá um sorriso, olha pra mim, não tem dó Mesmo sabendo que eu Tô virando pó, tô virando pó Tô virando pó Bebo tudo que encontro, bebo, bebo que dá pena Na fleça da janela eu fico olhando a cena Queria ser bem forte, mas eu sou um cara fraco Os dois fazem amor, eu abro pelo buraco Eu saio pela rua para não ouvir o povo Dizendo que a noite começa tudo de novo Lá vem ela com outro embaixo da minha janela Só me resta assistir outra vez a mesma novela Acabei de virar pó 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 Pou que sou que é furo pó Acabei de virar pó Pou que sou que é furo pó E essa moda eu quero mandar especialmente A galera do Rio da Caixa Alô minha galera linda, vamos alançar Alô minha galera de São Paulo Eu tenho uma amiga muito boa Ela é venenosa e fica boa Se pisa no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca Eu fui num baião e levei a jararaca Tava assim de gavião, foi aquela confusão Alguém sentou na cobra, foi aquele suru Só tava jararaca no salão ficando curioso E a galera gritava Pega a jararaca E a galera gritava Pega a jararaca Pega a jararaca, só não pega quem não quer Pega a jararaca, ela só fica em um der Pega a jararaca, cobra, picar é comum Pega a jararaca, ela só fica no rumo E a galera gritava Pega a jararaca E a galera gritava Pega a jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Ela é venenosa e fica à toa Se pisa no seu rabo ela ataca Pega a jararaca, o seu apelido é jararaca Eu fui num baião e levei a jararaca Tava assim de gavião, foi aquela confusão Alguém sentou Alguém sentou na cobra, foi aquele suru Só tava jararaca no salão ficando curioso E a galera gritava Pega a jararaca Pega a jararaca E a galera gritava Pega a jararaca Pega a jararaca, só não pega quem não quer Pega a jararaca, ela só fica em mulher Pega a jararaca, cobra, picar é comum Pega a jararaca, ela só fica no rumo E a galera gritava Pega a jararaca E a galera gritava Pega a jararaca E essa moda gostosa Eu quero dedicar Em sufrase a alma do nosso porrozinho Zé LX Alô Zé, estamos aqui fazendo forró Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Já se cega a coração Esse amor renascerá Vai-se um dia, lá vem outro Aí então, quando ele voltar Quebra o pote e a quartinha Bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a quartinha Bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim E é com prazer que eu quero chamar O sanfoneiro de mim Pra fazer essa moda bonita Essa homenagem a Zé de Chico Chega pra cá de Linho Tô chegando, Paulinho Quero fazer essa homenagem A nossa saudosa Zé de Chico Vamos embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água, foi-se embora Ele se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água, pôs embora Nem se despediu de mim Já se cerca a coração Esse amor renascerá Vai se um dia mais vem novo Aí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote o fogo na camarinha Ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água, pôs embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água, pôs embora Nem se despediu de mim Eita, carros e gostoso Alô, Bruno Azul Vendas e cobras de pedra de marro Alô, galera, galera, vim Vamos balançando Alô, Carlitas Contendas Prepara o forró que eu tô chegando Para um bom tocador Não existe fólo ruim Mas para um dançador ruim Forró nenhum presta Chega na festa Mete cana na barriga Bate a banha, arruma a intriga E nada tem valor E nada tem valor Chega na festa Mete cana na barriga Bate a banha, arruma a intriga E nada tem valor E a safona tá furada E mulher reta com nada E zambuio tá quebrado E trangueiro tá bichado E para quem não entendeu Hoje o bando aqui sorriu E essa banda furada E uma mulher reta com nada E o zambuio tá acabado E a trilha reta já E para quem não entendeu Hoje o bando aqui sorriu Alô, Mirim, jeceiro Lá em São Paulo Alô, Mirim, jeceiro Para um bom tocador Não existe fólo ruim Mas para um dançador ruim Forró nenhum presta Chega na festa Mete cana na barriga Bate a banha, arruma a intriga E nada tem valor Chega na festa Mete cana na barriga Bate a banha, arruma a intriga E nada tem valor E a safona tá furada E mulher reta com nada E o zambuio tá quebrado E o trianeiro tá bichado E para quem não entendeu Hoje o bando aqui sorriu E a safona tá furada E a mulher reta com nada E o zambuio tá acabado E o trianeiro tá bichado E para quem não entendeu Hoje o bando aqui sorriu E essa banda gostosa eu quero mandar O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais dessa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sinto os seus lábios para a vida me trazer Poetiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção As minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença é perdida Tua presença mandou a saudade embora Não sinto mais dessa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sinto os seus lábios para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Eita corra do sul Alô lindo Jerônimo Prepara o corra quando eu chego aí no horizonte Alô Djalminha Um forte abraço e da banda Superação do forró Eita turma animada Já chego na casa dela Lixeirando Mas estou berando Já chego na casa dela Lixeirando Não casei mais estou berando Eu passei na casa dela Estou berando Estou berando Já tomei seu papazinho Já provei dos seus carinhos Pode que eu estou berando E lá na vila onde eu moro Já tem nego suportando Por causa desse namoro E nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça Já anda se badulando E nós dois vendo forró Leve de pé queimando Já chego na casa dela Lixeirando Lixeirando Mas estou berando Já chego na casa dela Lixeirando Não casei mais estou berando Eu passei na casa dela E eu passei na casa dela Estou berando Estou berando Pé queimando Pé queimando Eita forró Pé de serra gostoso Alô tuca Terra baiana Um forte abraço A galera de surubim Bora dançar Corro pra banda Superação do corró De todo jeito procurei um jeito Mas não houve jeito de me aproximar Nenhuma palavra nem que sinto não Um pequeno riso Um simples olhar Não sabe meu nome Nem quer aprender Quando o telefone Não pode atender E marco o encontro Ao imprevisto Pode me dar fora Mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Não deu e-mail Não deu e-mail Nem me deu e-mail De remeter carta Receber resposta Estou em muitas Limando flores Eu nem sei ainda Do que você gosta Já estou sabendo Onde você trabalha E a academia Onde você malha Os pionos Foram como um depetivo Ao ficar por dentro Como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás É isso aí minha galera Aqui fica o novo trabalho Da banda superação do forró pra vocês Estamos aí Feliz sem vão pra vocês Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil Não iria atrás Música Senhoras e senhores, dançam porra com a bola, superação do Torraldino, assim pra vocês Alô Neto do Açuz Alô Fazenda Juritinho Alô Marcinho Essa fogueira preparei quentão, fui as calçadas a esperar meu bem, é tão ruim quando o coração Fica chorando e esperando alguém A lavareira queima a noite inteira, meu coração quer incendiar Vem cá marina pra rir comigo, é tão bonito o nosso arraia Meu bem querer, meu bem querer, meu bem querer, essa fogueira só dá eu e você Meu bem querer, meu bem querer, dessa fogueira só dá eu e você Música Meu bem querer, meu bem querer, meu bem querer, essa fogueira só dá eu e você Música 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 Música